Já tivemos chuva durante a madrugada em Porto Alegre, acredite, e agora as nuvens estão avançando. A lua tá lá ainda, se pondo, mas nem dá pra ver nesse vídeo aí. Esse vídeo tá lá no fundinho ali, né? Um vídeo meio paraguaio aí, mas não consegue mostrar a lua. Mostra as nuvens, as nuvens sim, né? As nuvens estão ali. Cléo, chove hoje? Chove. Chove em grande parte do estado, mas não em todo o estado. Tem diferença nisso, né? Porque a chuva não é homogênea. Ela tem alguns pontos que recebe pancada de chuva, outros não. Agora é uma chuva que não chega a apagar a poeira, como foi a que aconteceu na madrugada. É uma chuva que tem efeito no perímetro urbano, mas não tem efeito no meio rural, porque não entra no solo, não tem quase efeito. Mas o pessoal se prepara, precisa pegar o guarda-chuva pra hoje de tarde. E amanhã? Amanhã tem mais pancadas de chuva, dominando mais uma vez metade sul do estado. É bom se alentar que a divisa com Santa Catarina, quem tá em Erechim, por exemplo, não toma nem conhecimento da chuva, porque ela não vai até lá. E já na quarta, tempo seco de novo? Não só seco, quente. A temperatura sobe assim que a chuva parar. E a gente vai a 27, 28 graus em várias partes do estado, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Aí encerra. Só pra me esclarecer aqui, a gente tá vivendo o inverno, né? Calma que ele chega domingo de novo. Aham, pra ficar dois ou três dias e ir embora em seguida. Pra quem gosta de frio, má notícia. Pra quem gosta de temperaturas amenas, ótima notícia, com certeza.